Olá, está começando o Senado agora. O Senado cortou 530 milhões de reais dos custos administrativos nos últimos dois anos. O diretor-geral da casa, Luiz Fernando Bandeira de Melo, fez um balanço do órgão na gestão da atual mesa diretora. Foram dois anos de mudanças administrativas e muita economia no Senado. O diretor-geral, Luiz Fernando Bandeira de Melo, fez um balanço das principais medidas tomadas pela mesa diretora entre 2013 e 2014 e ressaltou a redução de 530 milhões de reais nas despesas da casa. Através de uma melhor gestão dos contratos, através de contratos mais bem desenhados e através de um estudo mais racional da mão de obra terceirizada, eventualmente, ou, eventualmente, do consumo que se faz de matéria-prima. Mudanças também na estrutura administrativa do Senado, com a redução de cargos de assessoramento e gratificações. Nós tínhamos oito almoxarifados no Senado, cada um gerido por um órgão separado. E isso gerava, com frequência, duplicidade de estoques, gerava problemas de gestão desse material. Ao centralizar tudo numa só secretaria de patrimônio, você ganha em eficiência, você diminui estoques, você consegue diminuir compras também e fazer uma gestão mais inteligente. E ambientalmente sustentável. Nós economizamos 8 milhões e meio de folhas de papel por ano. Isso dá seis carretas de papel, ou 180 árvores. 80% do orçamento do Senado vai para o pagamento de pessoal. Passou-se por essa etapa de racionalização administrativa, e também um processo de controle melhor da jornada de trabalho dos servidores, para evitar o pagamento de horas extras, por exemplo, que já representaram em alguns anos 10, 14 milhões de reais. E atualmente estamos gastando 2 milhões de reais com esse tipo de despesa. O desafio foi reduzir esse gasto sem comprometer a qualidade dos serviços. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas revelou que o Senado é a instituição mais transparente do país, a que mais respeita a lei de acesso à informação. Nós tivemos a satisfação no Senado Federal de conseguir respondermos a tempo a 100% das questões que nos foram enviadas. Para garantir ainda mais transparência, o Senado deu prioridade à internet. Até o ano passado, a casa mantinha no YouTube pouco mais de 1.500 vídeos postados. Eram apenas 173 mil minutos de visualização. Hoje, após um convênio com o Google, são 80 mil vídeos na rede. Essa visualização pelo internauta é um índice muito importante, porque ele foi atrás da notícia. Ou ele clicou numa notícia que alguém compartilhou, para poder lê-la na íntegra, ou ele tornou-se amigo, enfim, adicionou o perfil do Senado ao seu, para poder acompanhar. Então, ele está interessado naquela notícia. No dia 1º de fevereiro, o Senado elege a próxima mesa diretora, com mandato de dois anos. Para o atual diretor, o compromisso com a eficiência na gestão deve continuar como prioridade. Imagino que o contexto atual do Senado seja de seguir uma linha de austeridade, de controle das despesas, mas sem esquecer desse investimento importante na comunicação com o cidadão, na abertura da casa para a sociedade, e tentar atender as cobranças na sociedade no que se refere à pauta legislativa. Conforme resolução do Senado, cada comissão temática da casa avaliou uma política pública ao longo de 2014. A Comissão de Ciência e Tecnologia optou pelo Plano Nacional de Banda Larga, lançado pelo governo federal em 2010. Eu acompanhei o trabalho dos parlamentares. Veja na reportagem. Popularizar o acesso à internet, principalmente em cidades que ficam longe dos grandes centros urbanos. Esse é o objetivo do Plano Nacional de Banda Larga. Para identificar as falhas e sugerir medidas de aperfeiçoamento, a Comissão de Ciência e Tecnologia realizou audiências públicas em Brasília e também em Rio Branco, no Acre, e em Salvador, na Bahia. Exemplos de regiões onde o serviço de telefonia móvel ainda é bem precário. Segundo o IPEA, municípios do Norte e Nordeste chegam a ter seis vezes menos acessos que cidades do mesmo tamanho no Sul e no Sudeste. Nós estamos fazendo o cumprimento de uma legislação com a expansão, a universalização de um serviço e, ao mesmo tempo, estamos querendo qualidade para os serviços. O representante da Agência Nacional de Telecomunicações no Acre disse que a região norte foi a que mais evoluiu no acesso à internet fixa desde a publicação do PNBL, com quase 1.000% de aumento. Mas ainda é a que mais sofre nessa área. Dos 23 milhões de pontos de acesso registrados no país, apenas 670 mil são do norte. O Brasil é um país continental, então quando você vai chegando mais próximo das zonas mais distantes dos grandes centros, é natural que isso seja mais difícil. A Natal tem trabalhado insistentemente para que esse acesso seja massificado, no caso da banda larga, e não só para a banda larga, em todo o serviço de telecomunicações. O setor tem crescido acima das expectativas de todos os outros setores de infraestrutura e é um dos setores, curiosamente, mais carentes de ações mais fortes do governo federal. Por isso a gente tem trabalhado numa versão do plano que dê conta da demanda da sociedade. Apesar de tudo que já foi feito, ainda consideramos absolutamente tímidos os passos que foram dados no país com relação à remotação da banda larga. Para levar internet às regiões mais isoladas do país, de difícil acesso à rede de fibra ótica, o Plano Nacional de Banda Larga prevê o lançamento, em 2016, do primeiro satélite geoestacionário brasileiro. A comissão do Senado foi a São José dos Campos conhecer a Visiona Tecnologia Espacial, responsável pelo projeto. O satélite geoestacionário vai permitir uma luz, um facho de luz de internet, de sinal de internet, para todas as regiões do Brasil e, certamente, com a priorização para a Amazônia, em função, justamente, dessa região ser a mais prejudicada pela dificuldade de chegar à rede de fibra ótica. Em debate na comissão, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores no Setor criticou a falta de envolvimento de empresas nacionais no projeto. A Visiona não avança. Ela contratou até a especificação de satélite de uma empresa canadense sem a participação nenhuma do INPE, que, com 53 anos de experiência nessa área, restou completamente alijado. Fazer a capacitação é uma coisa, trazer a tecnologia é outra, mas nós precisamos ter projetos, programas, produtos a fazer essa implantação. No início de dezembro, foi aprovado o relatório final sobre a avaliação do PNBL. Os senadores concluíram que a política do governo trouxe avanços para a inclusão digital. O número de residências conectadas à internet cresceu 80% graças ao plano. Mas algumas metas, como a de levar internet a 4.278 municípios até o final de 2014, não foram cumpridas. O relatório encaminhado ao Poder Executivo faz sugestões como ampliar os investimentos públicos destinados ao lançamento de novos satélites de comunicação, criar uma tarifa social para o serviço e reestruturar os fundos do setor de telecomunicações. O relatório aponta que o governo federal precisaria investir cerca de 6 bilhões de reais por ano durante 8 anos para, de fato, universalizar a banda larga no país, ou seja, levar internet a mais de 30 milhões de famílias que hoje não contam com o serviço. Para alcançar esse objetivo, o relatório sugere a aplicação integral dos recursos dos fundos setoriais. Fistel, Funtel e Fust, eles permitem a fonte para esse investimento, desde que haja a decisão política de fazê-lo, porque esses fundos foram criados exatamente para promover a universalização das telecomunicações no país. No dia 1º de fevereiro, será a posse dos senadores eleitos em 2014. Roraima elegeu Telmário Mota, do PDT. Vamos ver o perfil dos parlamentares do Estado. Telmário Mota é filiado ao PDT. Formado em contabilidade, foi vereador na cidade de Boa Vista. Derrotado nas eleições para a Prefeitura da capital em 2012, chega agora ao Senado para um mandato de oito anos. Durante a campanha, prometeu lutar por mais dinheiro para as áreas de educação e saúde e valorizar a remuneração de professores e médicos. Outra proposta do parlamentar é dividir o campeonato de futebol de Roraima em dois. Um deles seria formado apenas por times indígenas. Ângela Portela é formada em filosofia. Foi professora na rede de ensino do Acre entre 1985 e 1991. Tornou-se primeira dama do Estado quando Flamarion Portela assumiu o governo de Roraima. Foi eleita deputada federal em 2006 e filiou-se ao PT no ano seguinte. É a segunda secretária do Senado Federal, onde exerce mandato até 2019. Romero Juca é senador há 20 anos. Economista, comandou a FUNAI e a Secretaria Nacional de Habitação do governo federal. Foi governador do então território de Roraima e ministro da Previdência Social no governo do presidente Lula. No Senado, destacou-se como líder dos últimos três presidentes da República. Tem mandato até 2019. Na terceira reportagem sobre os cinco direitos trabalhistas e previdenciários que passam a ter regras de concessão mais rígidas, você vai ver o que muda na concessão da pensão por morte a partir de 1º de março. Há 24 anos e com três filhos pequenos, João Pimenta perdeu a esposa e se tornou pensionista. Foi muito bem-vindo ter ficado com a renda dela porque eu pude manter as mesmas despesas que a gente sempre tinha. Agora ele se preocupa com o futuro da nova companheira. Ela conta com a minha renda assim como eu conto com a renda dela. A partir do momento que ela não puder contar com a minha renda ou com a metade da minha renda, é claro que vai prejudicar. O motivo dessa preocupação é a mudança nas regras para o recebimento da pensão por morte, que valem para os trabalhadores vinculados ao INSS e também para servidores públicos. Hoje, todos têm direito à pensão integral e vitalícia. A partir de 1º de março, o valor vai variar de acordo com o número de dependentes. Será entre 60% e 100% da média das contribuições do cônjuge falecido, mas nunca menor do que um salário mínimo. Hoje, 57,4% recebem salário mínimo no regime geral aos pensionistas. Portanto, não seriam atingidos pelas medidas. Além disso, só os beneficiários com mais de 44 anos vão receber a pensão para o resto da vida. Os mais jovens, conforme a idade, terão o benefício por um período que varia entre 3 e 15 anos. Perde o direito à pensão quem cometer crime doloso que leve o companheiro à morte. Para receber o benefício, também será preciso, no mínimo, dois anos de contribuição e dois anos de casamento ou união estável. Nós temos hoje os casamentos oportunistas. A pessoa está muito doente, aí casa com o jovem para passar uma pensão vitalícia. Isso está acontecendo em escala preocupante. A carência de dois anos tem exceções. Este advogado explica. Quando o dependente é inválido, se tornou inválido entre o casamento e o óbito. Inválido para o trabalho ou tem uma doença. Outra situação de isenção de carência é quando o segurado falece em virtude de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Nesses casos, também não existe aquela carência de dois anos de emprego ou de pagamento do INSS. Porém, os dois anos de casamento ou de união estável devem existir. João Pimenta, que é presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas de Brasília, diz que a instituição vai tomar providências contra as mudanças. Nós não temos esperança que ela vai ser derrubada pelo Congresso Nacional. Pelo contrário, vai ser aprovada. Por isso, nós vamos ingressar com uma ação judicial. Os pensionistas têm o apoio da Força Sindical contra as novas regras. Se você casa amanhã com uma pessoa e ela chegar a vir à obra, você não tem direito? Nem todos agem de má fé, né? As mudanças só valem para novas pensões. O governo espera que elas estimulem o retorno ao trabalho e adequem o Brasil a padrões internacionais. Um levantamento da Previdência, feito em 132 países, mostra que 78% deles possuem alguma regra de carência para conceder pensão por morte. Em termos sociais, é uma perda. Mas em termos de legislação e adequação da legislação com outras legislações internacionais, é um avanço. Essa situação já estava para acontecer há muitos anos. Ela só veio acalhar agora com essa medida provisória. A Previdência é um seguro. Também tem vários trabalhadores que trabalharam a vida toda, se aposentam aos 65 anos e moram em 66. Então, ele vai receber só um ano de benefício após ter pagado por toda uma vida. Então, é uma questão de compensação. A medida provisória também determina que só terá direito ao auxílio reclusão, pago a familiares de presos, o companheiro que tiver mais de dois anos de casamento ou união estável. E amanhã, na série sobre as novidades nos direitos sociais, você vai saber o que muda no auxílio doença. O Senado agora está terminando. Voltamos a qualquer momento com mais notícias. Enquanto isso, continue com a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto